Olá, pessoal, estamos começando mais um programa Fazendo Esperança e desta vez aqui do Centro Masculino em Guaratinguetá, São Paulo. O nosso tema de hoje é um tanto delicado. Vamos falar sobre a desestruturação familiar. Uma família desestruturada pode ter uma série de consequências negativas para os envolvidos, especialmente para as crianças. E uma das consequências é o risco aumentado de envolvimento com álcool e drogas, como uma forma de lidar com o estresse e a dor emocional. E como a Fazenda pode ajudar nesses casos? Bem, como o próprio nome já diz, é o carisma da esperança que pode ajudar, tem a missão de levar esperança, recriar laços familiares e promover um ambiente favorável para o perdão. No processo de recuperação, os acolhidos aprendem, através da metodologia do tripé, trabalho, convivência e espiritualidade, a reconectar consigo mesmos, devolvendo a alegria de viver e proporcionando relacionamentos saudáveis e confiáveis. E sobre esse tema, nós vamos ter a oportunidade de conversar aqui com um dos nossos acolhidos, o Gabriel, que está aqui conosco hoje. Gabriel, sobre esse tema de hoje, como é que era o seu convívio familiar antes de você vir para a Fazenda? Olha Maurício, a minha infância, ela foi bem complicada por conta que meu pai era um dependente químico também, era um alcoólatra. Minha mãe passou diversas necessidades, isso são relatos dela para mim, que muitas vezes ela é gestante de mim, tanto de a minha irmã, mas mesmo assim eu tive uma proximidade muito forte com meu pai, eu tinha esse carinho, esse amor por ele muito forte. E por diversas vezes, ele chegava assim de madrugada ou à noite, quando ele chegava, ele não ia nem bater na porta, ele ia bater na janela do nosso quarto, de mim e da minha irmã e falava, Gabriel, Agatha, o pai trouxe doce para vocês, abre a porta. E minha mãe escutava e acordava e falava, não vai abrir a porta para ele. E já gerava essa briga dentro de casa, de muitas vezes de madrugada, nos acordava. Até que ele descobriu que ele tinha uma doença, ele parou com o álcool, parou com a droga, começou a se cuidar. Porém, a separação dele com a minha mãe gerou que ele abandonasse do seu tratamento, de se querer se cuidar. E após sete meses que eles se separaram, ele veio a falecer. Eu tinha 16 anos e isso foi um choque para mim. Foi quando eu tinha começado a me envolver com as drogas, já por diversas vezes na minha vida, na minha adolescência. Eu pensava que a culpa de meu pai ter morrido era minha e eu carregava esse remorso dentro de mim. E foi numa confissão, uma vez com o padre Vitor aqui na fazenda, que eu abri esse meu coração para ele e pude falar sobre isso com ele. E ele falou para mim que as pessoas são feitas para descansar também. Chegou o descanso do meu pai, a hora do meu pai, dele descansar e que a culpa do meu pai ter falecido não era minha. Que eu tinha que ter esse perdão, que eu tinha que me perdoar também. Então, graças a Deus, hoje eu consigo entender que meu pai está num lugar melhor. Mas a minha vida em si, depois agora na minha juventude, que eu acabei me afundando mais, a minha mãe também começou a se envolver com drogas, depois que ela se separou do meu pai, começou a fazer uso de cocaína e até hoje ela faz esse uso. Ela apontava os meus erros, ela apontava as minhas falhas, mas não olhava que ela também é uma adicta. Mas eu nunca joguei isso na cara dela, nunca falei para ela que ela era isso tudo, que ela precisa também de uma ajuda, precisa também de uma recuperação, mas eu nunca apontei esse erro dela. E aí, como é que a fazenda entra nessa história? Você chegou aqui trazendo toda essa bagagem, como você sente que a fazenda ajuda ou te ajudou nesse processo com a sua família? Olha, a fazenda me ensinou a enxergar que eu preciso pensar em mim, mas também eu preciso pensar neles. O meu contato com a minha mãe atualmente não é dos melhores. No começo da minha caminhada, tive um contato com ela que ela perguntou o que eu queria. Eu fiquei bem chateado, pensei em desistir diversas vezes e falei, pô, estou tentando fazer as coisas do jeito certo e não estar se aproximando de mim. Só que depois de ir através das ferramentas que a fazenda nos proporciona, eu pude enxergar que esses pensamentos que eu tinha eram totalmente egoístas. Eu só estava pensando em mim, não estava pensando no sofrimento que eu causei na minha família. Independente da situação que minha mãe se encontra, eu causei muito sofrimento. Entender que eu preciso perdoar ela, eu preciso me perdoar primeiramente, eu tenho que me recuperar, esse momento aqui é para me recuperar, mas também pensar que eu preciso ser luz para a minha família. Não tive nenhuma visita nesses sete meses que eu estou aqui. Eu tenho contato só apenas por telefone, tenho contato com a mãe da minha filha, com a minha filha, mas eu creio que está na mão de Deus e Ele sabe de todas as coisas. Gabriel, então, como é que você pretende, de fato, colocar isso em prática, ser um pai melhor quando você sair daqui? Buscando a proximidade, mais a proximidade, ser mais presente na vida dela, tentar suprir todas as necessidades que ela necessita. Não mostrar só o lado negativo da minha vida, mas sim me apresentar como um pai, não só de corpo presente, mas sim com atitudes também. Ou seja, vai tirar as experiências positivas e fazer diferente aquilo que você não recebeu. É isso? Isso. Muito obrigado, viu, Gabriel, pelo seu depoimento, pela sua história. E agora a gente vai aproveitar e conversar também com o David. David, falando um pouquinho sobre esse tema de hoje, conta para nós como era o seu convívio familiar antes de você chegar na fazenda. Então, na minha infância, né, eu cresci vendo meu pai agredir minha mãe, né, meu pai agrediu muito a minha mãe por coisas banais. E eu entrava no meio das brigas dele com a minha mãe, né, ele não bebia todos os dias, mas todos os finais de semana ele tinha que beber. Um dia ele foi lá, eu trabalhava até no mercado até, daí ele chegou lá e pediu, filho, não tem como você pegar uma caixinha de cerveja para o pai? Daí eu fui, falei, pego, né, eu tinha um limite no mercado, peguei a caixinha de cerveja, dei para ele, daí eu cheguei em casa, entrei no banheiro para tomar um banho. Quando eu saí do banheiro, meu pai foi e quebrou o rodo na cabeça da minha mãe, daí eu não consegui ver aquilo, daí me deu aqueles cinco minutos e eu fui e acabei agredindo meu pai. Daí foi a primeira vez que nós levou adiante, meu pai ficou preso. Eu fiquei muito triste porque eu amava o meu pai, né, eu tinha muito dó dele. Por mais que a minha mãe sempre plantou uma sementinha da igreja, né, que a minha mãe sempre levou nós para a igreja, sabe, fazia a gente participar de teatro, tudo, mas eu tinha aquela tristeza no coração de ver tudo aquilo na situação que nós passávamos, aquele vazio dentro de mim, daí foi que eu conheci as drogas, daí eu comecei a usar droga, meu pai levava a gente para o bar também, eu comecei a beber, foi uma época que meu pai gerenciou uma vissaria Ubatuba, daí ele saía da pizzaria, daí nós íamos para o bar, ele bebia, daí eu bebia escondido dele, né, daí dali eu já conheci a cocaína, daí foi só decadência na minha vida, aí... E quando foi que eles perceberam que você já estava daí também usando drogas, enfim? Então, daí eu comecei a trabalhar no mercado, né, eu comecei a faltar no mercado, passava as noites na rua, daí minha mãe ia por causa da situação do meu pai, do jeito que ele era muito agressivo, minha mãe, né, ela arrumava a cama, colocava cobertor para fingir que eu estava dormindo, daí minha mãe... Daí chegou um dia que eu não aguentei eu mesmo, e falei para minha mãe que eu estava no uso da droga, tive que falar para ela, né, porque eu já não estava aguentando mais, já vi que eu já era um dependente mesmo, então eu tive que passar para ela, daí foi assim. E você acredita que essa situação toda motivou também para o seu uso de drogas? Eu acredito que motivou, porque nas drogas eu sentia, né, eu anestesiava, né, as tristezas que eu tinha em casa, né, aquele vazio, nas drogas eu achava um pouco mais de felicidade. E como é que foi esse processo, você chegando aqui na fazenda, de você entender que agora precisava se recuperar? Eu já vi que não estava dando mais certo para mim, né, estava lá no sul de Minas, vinha andando de cidade em cidade, decidido arrumar um caminho, né, uma mudança de vida, porque eu não estava aguentando mais usar droga mais, daí que eu vim aqui, entrei na fazenda, eu mesmo vim com as minhas próprias pernas, e aqui eu já estou completando quatro meses, graças a Deus a fazenda me deu essa oportunidade, e minha família falou que está comigo, né, que eu tenho uma família, minha irmã, minha mãe, minha mãe chorou, se emocionou, viu que eu estou bonito, né, viu Jesus em mim, né, porque Jesus trabalha na sua vida, né, muda a sua aparência. David, você mencionou que a sua mãe veio na visita, e o seu pai? Então, meu pai faleceu, né, eu estava na rua, né, já não estava, não tinha celular, não tinha mais nada, né, daí minha mãe conseguiu falar no celular de um amigo meu, né, daí ele chegou e falou, David, seu pai morreu, eu estava trabalhando até numa reforma de escola, eu falei, eu louco, mas você nem conhece meu pai, cara, como que você, que meu pai morreu, você está de brincadeira e tal, ele falou, não, pera aí, que daqui a pouco sua mãe, lembra que você ligou do meu celular e tal, daqui a pouco sua mãe vai ligar para você, daí passou meia hora, minha mãe ligou, né, daí eu perguntei, mãe, meu pai morreu, daí ela falou, seu pai morreu, eu falei, ah, então vou ir no velório, né, daí ela falou, nem precisa vir, que seu pai já está enterrado, já tem três dias, daí meu pai já tinha falecido já, daí foi mais queda ainda. E hoje, David, você carrega algum remorso com relação a isso, como é que ficou o seu sentimento? Eu não carrego remorso, mas eu tinha muita vontade, no final da vida do meu pai, de cuidar dele, né, de poder ajudar ele, e foi coisa que eu não pude fazer, né, eu carrego uma tristeza de não ter visto mais o meu pai, nem no velório, nem no caixão, e depois de tudo isso também, eu tive um acompanhamento com uma psicóloga, né, daí ela falou um pouco, para mim falar um pouco da vida do meu pai, daí eu falei um pouco da vida do meu pai, daí ela falou para mim que meu pai, de tudo que ele fez por nós, é porque ele não teve amor, né, então se ele não tinha amor, não tinha como ele dar amor para nós. David, e nas histórias que a gente escuta, a gente sabe que um dos passos mais difíceis é o perdão, e conta um pouco mais para nós, como é que foi para você esse processo de perdão com o seu pai? Então, eu sou uma pessoa que não guardo muito rancor, sabe, eu consigo perdoar as pessoas fácil, meu pai era um cara muito chorão, quando ele chorava, chorava também, então, eu acho que eu não guardei muito mágoa do meu pai, foi fácil perdoar ele das coisas que ele fez, eu acho que eu sabia que ele era um cara doente. Então, a sua estadia aqui na fazenda agora já é um fruto, né, de tudo que a sua mãe investiu e lutou pela família. Minha mãe ama esse lugar, né, minha mãe falou assim, e ela fala, nossa, se eu pudesse morar na fazenda, eu morava na fazenda lá, quando ela ficou sabendo que eu estava aqui no centro, que ela já tinha vindo visitar meu irmão aqui, né, daí ela falou para mim, ei, David, eu vou visitar você, eu amo esse lugar, e aí tem muito Deus, fica aí, minha mãe é muito devota, né, de Nossa Senhora, né. David, muito obrigado pela sua abertura, pelo seu testemunho, agora a gente vai para um intervalo, e depois a gente volta com a Camila, lá do Centro Feminino, continuando esse tema. Até já! Presenteie seu pai com o kit que a Fazenda da Esperança preparou com muito carinho. Nosso kit de Dia dos Pais é composto por um chaveiro e uma carteira de couro legítimo. Garanta um presente com designer compacto, sofisticado e de alta qualidade. Ao comprar esse produto, você ganha uma bolsa em algodão cru personalizada com a marca da Esperança. Ao adquirir esse produto, você ajuda nos projetos sociais da Fazenda da Esperança. Na Fazenda da Esperança, procuramos amar a Jesus como Ele se apresenta. Preocupados em atender as crianças da unidade nossa feminina, muitas mulheres procuram a recuperação e vêm com seus filhos. Percebemos a necessidade da construção de uma creche. Mas também, todas as pessoas da área rural, onde nós nos encontramos em Manaus, se aproximaram e perguntaram da possibilidade de uma creche também para atender os seus filhos. Estamos iniciando a primeira creche rural da capital Manaus. necessitamos também da urbanização, brinquedos, deixar tudo preparado para acolher cada criança, porque em cada criança é Jesus quem se apresenta. Estamos preparando o prédio para acolher 150 crianças. Muitas famílias que ficavam com suas crianças de 1 a 6 anos em casa, agora poderão encaminhar em uma creche com a pedagogia da Fazenda da Esperança, com os professores, merenda escolar, com todo o atendimento, com todo o cuidado. Então, há uma grande expectativa, uma bonita expectativa nas pessoas pela conclusão da nossa creche e o início das aulas, já nesse segundo semestre de 2024. E uma nova obra nasce fruto desse amor, na certeza que cada criança é Jesus. Caríssimos embaixadores da Esperança, quantos anos vocês nos ajudam para podermos ser uma resposta para o grande problema da droga. Eu sou muito grato de pensar em vocês, mas agora, olhando para a necessidade de Manaus, as crianças que as mais trouxem, precisamos de ajuda de vocês para fazer a creche. É Jesus que está em cada criança que acolhemos. Tenha coragem nos ajudar, não nos abandona, precisamos do apoio de vocês. Muitos Estados Unidos Unidos são uma força. Eu digo muito obrigado a cada um. Obrigado. Tchau, passe bem. Voltamos com o programa Fazendo Esperança. Hoje eu estou aqui nesse lugar maravilhoso, que é o Centro Feminino em Guaratinguetá. Quero agradecer ao Maurício pelo primeiro bloco e vamos continuar falando sobre a desestruturação familiar que atinge os nossos acolhidos. E por falar em família, eu quero convidar você para ser um embaixador da esperança. Você que acredita no nosso trabalho, ajude-nos a continuar transformando vidas como essa que vocês assistiram nesse bloco. Estamos aqui com a Cauane agora para darmos continuidade a essa conversa. Existe uma associação entre desestrutura familiar e uma maior probabilidade de iniciar o consumo de álcool e drogas em comparação àqueles de famílias mais estruturadas. E agora eu quero perguntar, Cauane, como foi a sua vida antes da fazenda? Cresci desde pequena morando com a minha avó, sem o amor de um pai e de uma mãe, porque a minha mãe usaria de droga. Com 13 anos eu decidi ir morar com a minha mãe. E foi lá onde eu conheci o mundo. E me influenciou bastante também ir para o mundo a falta do amor de um pai, porque eu realmente não sei o que é isso, não sei o que é ter um carinho de um pai. E nessa que eu fui morar com a minha mãe, eu achei que eu ia ter o amor que eu queria de mãe, sabe? Porque eu cresci tendo o amor da avó. Tá certo que a minha avó me amou com todo o coração, mas não era o amor que eu queria. Estava faltando algo porque eu queria o amor da minha mãe. Então, nessa que eu fui, eu não consegui também receber o amor que eu queria, porque a minha mãe também não pôde me dar porque ela é uma usuária de droga. Então, ela realmente não sabia o que era o amor, o que eu estava precisando naquele momento. Aí eu fui procurar refúgio em outras coisas, em balada, em festa, em banquinhas de amigo, comecei a me prostituir também. E foi assim que eu resumi a minha adolescência, que resumiu tudo para onde eu fui achar refúgio. E você disse que a sua mãe também é uma adicta. E ela procurou ajuda outras vezes, né, que você estava me contando. E teve um fato interessante, se você puder contar, como que foi o dia que você chegou na fazenda? Então, no dia que eu cheguei na fazenda, a minha mãe também foi internada em outro lugar. E quando eu cheguei, eu realmente, eu escolhi aquilo para mim, porque eu gostei da fazenda. Eu escolhi aquilo para mim, mas só que com o passar de dois meses, a minha mãe fugiu de onde ela estava. Ela não quis a recuperação dela, ela não quis. Então, nisso, a minha responsável chamou eu, teve que falar para mim. Aí foi onde já me desestruturou um pouco, que eu fiquei mal, porque o fato, o assunto, a relação minha com a minha mãe mexe muito comigo. Mas a minha responsável sempre me dizia para mim, foca em você, vai dar certo. E foi onde eu arrumei força com Deus para me conseguir perseverar na minha caminhada. Cauane chegou na fazenda com 17 anos, não é, Cauane? O que mudou para você? O que foi diferente de estar na fazenda? Na fazenda, eu conheci o amor, realmente. Eu me senti amada, eu me senti acolhida, conheci o perdão, que realmente eu precisava perdoar, me perdoar pelas coisas que eu fiz, perdoar as pessoas. e na fazenda, a fazenda me mostrou isso, me mostrou um outro lado da vida, um novo estilo de vida. É importante, Cauane, a presença da família na recuperação. Você ainda teve pessoas que te apoiaram na sua caminhada, que foram te visitar, que não desistiram de você. O que significa essas pessoas e quem são elas para você? Para mim, essas pessoas, elas são, para mim hoje, elas são o meu tudo, são o meu espelho, são o meu apoio hoje. São os meus tios e a minha avó, que sempre estavam indo na visita, sempre me apoiou lá dentro e me apoia na minha vida que eu estou seguindo hoje. Agora você é uma ex, uma embaixadora da esperança. Como é a sua vida hoje? Hoje a minha vida, eu me sinto muito feliz por eu estar doando a minha vida e oferecendo também essa doação da minha vida pela recuperação realmente da minha mãe. Estou também tentando levar a esperança para aquelas pessoas que estão sem esperança na vida, que elas possam, que eu posso levar um pouquinho de esperança para o coração delas e que elas possam se recuperar realmente. Legal, eu fiquei sabendo que você está na escola Oasis também, você já tem aí uma missão destinada, como está sendo isso? Ah, para mim está sendo bem impactante, né? Deus está me confiando em uma missão de poder ajudar pessoas, ajudar as pessoas que estão sem esperança na vida, me confiando em uma missão de ir para fora do Brasil, ajudar as pessoas. Isso para mim é muito gratificante. E para você que não sabe o que é escola Oasis, é para os manios e para as manias que já concluíram o seu ano e assim como a Kawane querem fazer uma missão em outro país. Eu gostaria também de agradecer a Kawane pela entrevista, obrigado pela abertura do seu coração, da sua história. tudo isso é possível graças à vivência da palavra diária. Vamos acompanhar a reflexão da palavra que hoje é eis-me aqui para levar a esperança. Oi, faz bem? Meu nome é Nath. A palavra de hoje é eis-me aqui para levar a esperança. Bom, eu queria contar uma experiência que eu vivi ontem com as meninas aqui do Oasis. Quando eu cheguei aqui, eu, no começo, só tenho quatro meninas. Então, eu me senti um pouco isolada, sozinha e eu senti um pouco de dificuldade de me relacionar com todos no começo. E esse relacionamento entre as pessoas da casa, mesmo sendo poucas, é muito importante para o nosso crescimento espiritual aqui e para a nossa comunhão e já entender menor as pessoas é importante isso. E faltou em mim esse imposto. Então, ontem, eu precisava fazer um serviço na casa e eu me esqueci de comunicar com as meninas e acabei errando por não me comunicar direito e não ser atenta às necessidades dos outros. e também foi uma atenção maior que eu preciso me recordar de sempre estar em comunhão com as meninas, sempre vir junto com elas e fui convidada para fazer uma missão na Alemanha junto com outras meninas aqui do Oeste e eu sou de Cuiabá e eu fiz o meu processo de operação em Campo Grande. É importante lembrar que a Fazenda da Esperança tem uma missão muito especial de acolher mães com criança para recuperar e criar os laços. Eu estou aqui agora com a Ana Carolina ela é mãe também e vai contar e partilhar um pouquinho da sua história para a gente. Fui criada pela minha mãe não tive meu pai na minha criação tive poucos contatos com ele que não foram muito agradáveis quem me criou foi meu avô quando eu tinha 10 anos meu avô faleceu então daí eu continuei tendo uma babá até os 12 anos e depois a minha mãe continuou trabalhando com 13 anos eu comecei a querer sair aí começou minhas brigas com meu irmão que meu irmão também era adicto na época com 16 anos eu engravidei da minha filha da mais velha que hoje em dia tem 14 anos que já não mora mais comigo que por causa da minha adicção ela acabou indo morar com a avó eu acabei dando ela para a avó tive mais filhos tem a Sofia tem o Davi e tem o Cauã a Sofia e o Davi já não moram mais comigo também por causa da minha adicção e ficou o Cauã comigo que hoje em dia está com a minha mãe mas eu acabei perdendo o amor deles todos por causa da adicção que eu acabei me afastando muito deles hoje em dia eu estou aqui na luta para recuperar todo o amor deles da minha família toda que para mim não está sendo muito fácil mas eu estou aqui para isso mas o que foi que te motivou assim realmente para decidir ter uma vida diferente antes de eu vir para a fazenda o meu filho menor que o Cauã de 5 anos eu comecei a levar ele comigo para beber para fazer uso de droga e minha mãe resolveu ir no conselho tutelar para me proibir de sair para a rua com ele eu tinha o direito só de levar ele para a escola buscar só que eu comecei a levar ele buscar ele na escola drogada bêbada aí o conselho tutelar pegou e proibiu tudo aí isso para mim se tornou mais fácil porque eu saia para a rua eu ia para a casa dos outros eu ficava 3, 4 dias bebendo eu chegava em casa ele falava para mim nossa mãe você voltou e aquilo foi me destruindo aí eu fui conversar com o rapaz do Jeve a minha mãe até descobriu a situação que eu tinha feito com ela enganado ela e resolveu me colocar para fora de casa só que como já estava marcado eu vim para a fazenda eles adiantaram a minha vinda e minha mãe ficou com a tutela do Cauã o conselho tutelar passou a tutela do Cauã para ela para mim já não levar ele para onde eu estava indo para os lugares onde eu estava indo e para minha mãe ficar cuidando dele enquanto eu estava em tratamento é Carol uma grande motivação você tem porque tem um pequenininho te esperando uma mulher nova em casa e hoje como que está sendo a sua vida na fazenda o que você descobriu que é ser mãe sim eu tenho motivação sim de sobra que eu tenho meu pequeno lá que antes de eu vir para cá eu prometi para ele que eu ia voltar ele perguntou se eu ia demorar muito para voltar eu falei para ele a hora que a mamãe estiver melhor que a mamãe estiver bem eu volto para você e eu estando aqui hoje em dia me motiva a lutar por eles a cada segundo eu estou dando o meu melhor aqui dentro eu vejo a hora de chegar eu fizer meus 3 meses logo para eu poder estar vendo meus filhos estar vendo minha mãe pedindo perdão para ela porque eu machuquei ela bastante e pedindo perdão para os meus filhos também que eu quero recuperar o amor deles que eu perdi obrigada Carol por partilhar sua experiência e olha é importante lembrar que uma família desestruturada não determina se o indivíduo vai usar droga ou não mas aumenta o risco nós da fazenda da esperança temos a missão de acolher oferecer condições para que essa pessoa tenha uma vida nova mas para continuar esse trabalho nós contamos com a sua ajuda entre em contato colabore e na semana que vem nós voltamos com mais um programa fazendo esperança até lá a esperança me deu outra realidade me deparei com a verdade caminho de salvação o mundo continua sendo o mesmo mas eu conheço o segredo amar a cada irmão amar a cada irmão e aí e aí e aí e aí Obrigado.